O Castanha tá contigo de novo, é só pedir as imagens que eu começo a colocar na tela, meu amigo. Vamos na ordem que a gente vai colocando, só pra mostrar algumas situações pra galera. Então a gente começa aí com a imagem número 1, tá um número bem grande aí nela, dá pra ver, né? Não, não dá não, parceiro. Dá não? Já baixei na ordem, Papito. Relaxa que aqui é sucesso. Aí, primeiro a gente vai mostrar o que aconteceu muito no jogo de ontem, aquela marcação frouxa. Se contra o Palmeiras a gente foi intenso e a gente conseguiu pressionar o Palmeiras, não deixando o Palmeiras criar, ontem não. Isso aqui a gente tá, claro, num bloco mais baixo, mas a gente vai mostrar também em outros momentos, nas outras imagens, um bloco mais alto. E aí, a gente vai falar assim, algum de desgaste, sim, dos nossos volantes. Porque na frente o único que tá repetido aí é o Arrascaeta, né? O Lázaro, mas o Lázaro saiu no comecinho do segundo tempo contra o Palmeiras. Então, não foi com esse problema, né, de cansaço que a nossa primeira linha não conseguia pressionar. Ah, o Pedro não tem essa característica. Aí, quando o Botafogo marcou, né? Marcou alto lá, pressionou, pelo menos o portador da bola. Ontem, então, ele roubou as duas bolas no segundo tempo ali. O Matheus just deu falta. Não foi, então, eu acho que foi muito frouxa a marcação do Flamengo, né? Ontem a marcação... Pode passar, Alain. Um pra segunda, que a gente vai mostrar mais uma imagem mais à frente. Olha aí, a bola já está, né, com os volantes ali do Atlético. E nós temos três jogadores na imagem aí, né, acima da linha. Provavelmente quatro, né? Porque o Pedro não tá na imagem. Então, você tem Marinho, Arrascaeta, Lázaro. E você tem na frente também, aqui nesse caso aqui, já é o Marinho embaixo, Lázaro lá em cima, Arrascaeta. E o Pedro na frente. E aí, mais uma vez, ó, a linha facilmente batida na construção do Atlético Paranaense. Pode seguir, Alain. Se quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Mais uma vez. Pode falar, ó. Mais uma vez. Mais uma vez aí, ó. O Flamengo vai tentar uma abordagem. Pode ver que, nesse momento, eles não tiram a bola, eles não fecham a linha de passe. Nada. Tá tudo aberto pro Atlético conseguir construir, né, e quebrar essa linha. Mais um erro de marcação do Flamengo. Vamos lá. Vamos lá. Só um minutinho. Quatro, vai. Aí, só pra gente mostrar aquilo que a gente falou no começo. Construção do Flamengo, tem os quatro, né, os três, mais o Pedro. O Lázaro jogando pela direita e o Marinho, né, pela esquerda, né, com o Pedro mais isolado à frente. E a gente vai ver na próxima imagem, depois do gol, né, Alain e Bigode. Quando ele toma o gol, é que ele muda. E aí, por que que eu quis mostrar isso pra vocês? Tem o tempo de jogo, aí já tá com a mudança, já tá 1x0 pro Atlético Paranaense. E você vê o Lázaro pela esquerda, o Marinho pela direita, o Pedro. E aí, o que que tem nesse detalhe aí, nessa ló? Olha quanta gente tem do Atlético Paranaense e pouca gente do Flamengo. Olha como é que o nosso time não apoiava ontem pra poder ter bastante dinheiro dentro da área. Era pro Pedro carregar essa marcação, pro Arrascaeta, pro Marinho entrarem na área também. A gente fez pouco, conto, nós não jogamos, né, Alain? Com bola e sem a bola, a gente não jogou e por isso nós não criamos, né, também. Conta aí, conta, tem dois, quatro, seis, sete, só na imagem tem sete. Fora mais um aqui embaixo, sete jogadores do Atlético Paranaense e a gente não conseguia chegar e pô, voar. O time ontem não criou nada. Vamos lá, Alain. Mas aí, esse eu acho que é o grande ponto, tá? Isso mostra um pouquinho e eu vi um perfil, até que eu respeito muito, entende bem mais de tática do que eu, mas com todo respeito a ele, o falso nove tentou explicar o que o Paulo Souza veio fazer ou buscou fazer. E eu confesso a você, Castanha, que eu não entendi. Por mais que ele tenha ali detalhado, buscado, explicar, né, a cabeça do Paulo Souza, não dá pra entender. Porque é o seguinte, você já vai poupar alguns atletas por desgaste. E nesse ponto, eu tô fechadíssimo com o Paulo Souza, tá, galera? Só pra deixar claro aqui, por quê? Ah, eu tô vendo gente falar. Não, é, descansare, 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 por causa da porra do português do Jorge Jesus. Eu vejo muita gente falar, nada de descansare, descansare. Você tem que botar na cabeça de vocês que, inclusive, o senhor Jorge Jesus descansava os atletas. Qual foi o único atleta, deixa eu tirar da tela aqui rapidamente, qual foi o único atleta que o Paulo, o Jorge Jesus, não descansou? O Gabigol. Mas por quê? Porque a cada quatro jogos, o Gabigol tava fora de um por causa dos cartões amarelos. Então, o próprio Gabigol, ele buscava o seu descanso ao, né, repetidamente tomar cartões infantis em 2019 e ficar suspenso. Fora isso, ele também tirou alguns jogadores, quando tava próximo a estourar. Então, não sou contra ele ter tirado o Davi Luiz, que vinha numa sequência. Ué, Bertão Ribeiro, eu não sei qual é a taxa de CK desses caras, né, que acaba apontando ali um índice ou uma probabilidade altíssima de lesão. Eu não sei qual é. Então, eu não sou contrário a isso. Mas o que me deixa puto é o seguinte, já que vai mexer tanto no time, não precisa mexer ainda mais. Mas o Lázaro, ele é o melhor cara que o Paulo Souza conseguiu entregar, atuando pela ala esquerda. O time já vai estar mexido? Bota a porra do Lázaro lá. Quer tirar o Everton Ribeiro e entrar com o Marinho? Então, entra com o Marinho pelo lado direito. Ah, o Marinho não joga por dentro, Alain. O Marinho embola lá com o Isla pra fazer o corredor, porque o Marinho fica muito aberto. É orientação. Você vai orientar o jogador. Só eu entendo que pode ser até que o Marinho faça e entregue mais, jogando pela direita, que é o lado que ele habitualmente sempre teve acostumado a jogar, do que atuando pela esquerda, Castanha. Porque ele não vem conseguindo entregar o que você falou. É uma barra que está se forçando para ver se ele consegue performar ali. O que acontece, Alain? O que o Vitor tentou explicar foi até o que eu falei aqui no começo. Quando ele tem uma referência na área e tem um jogador centroavante como o Pedro, ele tenta, pra quê? Ele falou isso na coletiva, da largura, que é aquela amplitude, ele fala largura, pra você chegar na linha de fundo e você ter presença na área. Coisa que, às vezes, com o Gabigol, por ele flutuar bastante, ele não aparece tanto dentro da área. E aí, às vezes, você chega na linha de fundo e você não tem ninguém pra você cruzar. Então, na teoria, beleza, é isso aí mesmo. Eu até conversei com o Vitor, que é meu amigo, eu conversei com ele. Na teoria, tá certíssimo. Só que, na prática, Alain, o que acontece? Você coloca um jogador com a perna dominante, talvez o único que ele tenha, não sei o Évito Ribeiro, mas que não consegue desempenhar a sua melhor, né, o seu melhor jogo jogando por aquele lado. Então, você pode ver que ele tenta o quê? Ele para, aí ele tenta dar o tapa, o cara já sabe que ele vai pra canhota, que dificilmente ele leva pra direita, e trava ele. Foi assim que nós ganhamos três escanteios no começo do jogo. Uma até que ele caiu lá no alambrado, caiu nas placas, aí jogaram água nele, cerveja, sei lá. Então, assim, na teoria, beleza, mas na prática não funcionou. Esse que é o detalhe. Tanto ele sabe que não funcionou, que quando ele toma o gol, ele inverte o Lázaro e o Marinho. Só que aí ela entra numa situação, o poupar, beleza, mas ele já poupou dois jogadores da fase ofensiva, né, o Gabigol e o Évito Ribeiro. O Évito Ribeiro, que foi o melhor jogador do time contra o Palmeiras, já tinha jogado bem contra o São Paulo e foi o melhor. E aí ele ainda muda também, tirando o Lázaro da onde ele vem desempenhando o seu melhor jogo, pra colocar o Marinho ali pra essa questão. Então, irmão, é isso que ele está falando. Ele está tentando uma situação e ele fala sobre as convicções dele. Eu até brinquei outro na minha live lá, é o seguinte, tem convicção, tem teimosia, cuidado pra não virar burrice. porque aí, né, quando bate sempre na mesma tecla, então o problema não era ele ter um canhoto por ali, se tivesse o Ayrton Lucas ali, seria ótimo. O Ayrton Lucas joga por ali, né, consegue fazer isso, vai chegar na linha de fundo pra poder cruzar, beleza. Mas o Marinho, o problema é isso, o Marinho não consegue desempenhar ali. Então esse é o detalhe. Então na teoria, beleza, na prática não funcionou. Beleza, então vamos lá, vamos voltar. Tá na quatro ou na cinco, Castanha? Cinco. Tá no mudo, Castanha? A gente já explicou aí na cinco, né, poucos, né, jogadores agredindo a área, os volantes chegando pouco, talvez pelo desgaste ontem, né, o Thiago e o João participaram muito pouco do jogo e a gente não tinha muita presença na área pra vários jogadores do Atlético Paranaense, né, um sistema do Carilli, né, bem defensivo, a gente já sabia que ia acontecer isso. Vamos adiante, Elan. Queria comentar alguma coisa? Vocês podem comentar aí, tá? Essa aí é uma construção talvez a melhor do primeiro tempo do Flamengo, né, o Flamengo saindo, na verdade, no 3-2, né, 3-4-2-1, os alas abertos, o Isla e nesse momento já era o Lázaro lá por cima. E aí você vai ver que nesse lance a gente consegue jogando atrás da linha defensiva, que é como o Paulo Sula gosta de botar os meias dele, né, jogando atrás da linha dos volantes. Então você vê ali os dois da frente, uma linha de quatro no meio, marcando dois e aí a gente vai pra sequência do lance, ó. Vamos lá. Aí, a bola entra no Pedro, a gente cria uma superioridade numérica nesse momento e o Pedro toma a decisão errada, né. Tomar a decisão do Pedro foi errada, quando na verdade ele encaixota, não toca a bola pra ninguém e acaba finalizando, caindo sentado em cima da marcação. Temos a sequência do lance, né, e você vê que o Lázaro vai passar sozinho lá, ó. E aí ele não consegue nada. Então ele tinha marinho na direita, ele tinha o Lázaro na esquerda e ele toma a pior decisão. Ele poderia ter feito qualquer um dos passos com bastante simplific... né, bastante simples. Simplicidade. E ele complicou e perdeu um ótimo ataque do Flamengo na superioridade numérica de quatro contra três, que foi raríssimo no jogo. Depois nós vamos ter uma no segundo tempo. Eu não consegui essa imagem, Alan. Nós vamos ter uma no segundo tempo que o Arrascaeta rouba a bola, a gente vai lembrar. O Gabigol passa pela direita e o Arrascaeta tenta encaixar o um passe no meio no Andrés, né, e também dar errado. Então tomaram as decisões também. Ontem, nos poucos momentos que o Flamengo conseguiu quebrar uma linha de marcação do Atlético, a gente não conseguiu nem finalizar o ataque, Alan. Verdade, Castanho. Verdade. Vamos lá. Nona e mais. Aí, né, eu quero mostrar, já vem com o Everton Ribeiro, né, no segundo tempo. Então você já vê o Marinho voltando a jogar por esse lado. O Léo Pereira vendo no apoio. Tem os dois volantes ali participando um pouco do jogo, né, você tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro entrando pela meia, né, direita, pra aproximar, pra tentar a criação, né, junto com ele. Depois, com vinte e poucos minutos, agora eu não vou lembrar, se vocês tiverem esse dado aí que eles colocam, ele faz as substituições colocando o Gabigol e traz o Everton Ribeiro pra volante. Ele tira os dois volantes, né, ele tira o João Gomes, tira o Thiago Maia, fica com o Everton Ribeiro e com o Andréas, né, na volância o Andréas que tentou dar um pouco mais de volume, né, cara, no jogo ontem, mas também não conseguiu produzir muito, mas deu um pouco mais de dinâmica pro meio de campo do Flamengo. Vamos pra próxima imagem. Aí, Alain, a gente já tá vendo o Diego e o Andréas, né, como acabou o jogo, e o Everton Ribeiro já na ala esquerda. Aí, como eu falei, você vai ver o Arrascaeta, o Pedro e o Gabi jogando muito mais pela direita, né, pouca presença na área, muito mais pela direita. A melhor chance do segundo tempo, né, do Flamengo foi aquela bola com... Tem uma com o Everton Ribeiro, que ele finaliza fraquinho, e tem a do Léo Pereira, que ele chega na linha de fundo, faz o cruzamento, o Bento consegue, né, interceptar a bola, que sobraria pro Pedro ou pro Gabigol fazer o gol. E eu quis destacar, né, essa imagem também, Alain, praquilo que eu falei no comecinho da live. Em 45 minutos, ó, vamos lá que nós estamos em 32 minutos aí nesse momento. Então, não vou nem falar em 45, em 30 e pouquinhos minutos, o Everton Ribeiro passou por três posições no campo. Entrou como meia, né, pela direita, junto ao lado do Arrascaeta, naquele 3-4, 2-1. Desceu pra volante, pra jogar ao lado do Andrés, e depois, quando o Diego entra no lugar do Marinho, ele vem pra área esquerda. Fica difícil a tela do jogador ali conseguir desempenhar, esquentar naquela função, né, que ele tá, porque rapidamente ele é mudado, né, de função em 3 em 30 minutos. Então, vamos lá, Castanho. Tem só mais uma imagem, vamos pra gente fechar, tem só mais uma aí. É onde chegar na hoje, aí a gente vai voltar nessas duas. Também lhe. É onde chegar nessas duas, Castanho. Seguinte, quando eu falo que ontem muito da derrota tá na conta do Paulo Souza, é justamente isso. Ele entra com algo, tá, que é o Lázaro, que bem, ele performa melhor, é o cara que melhor, encaixou na porta da alha esquerda, ele já me entra com o Lázaro lá, jogando na do Everton Ribeiro, na meia-direita. Viu que não deu certo, viu que fez merda, percebeu. Ficou claro que não deu certo, por mais que aí os malucos venham tentar me falar que pela presença do Pedro é melhor que tenha o Marinho pra poder cruzar mais bola. E o que o Flamengo tentou de cruzar de bola ontem também foi o escatiço, né? Bico pra dentro da área, sim. Isso, limitou-se a isso, e ele falou na coletiva, jogamos dessa forma pra tentar os cruzamentos. Ele falou na coletiva, pode pegar. O problema é que não era cruzamento qualquer, era bico pra dentro da área de qualquer forma, de toda maneira. Então não é bem um cruzamento, mas beleza. Por mais que ele tenha tentado, ficou claro e notório que não deu certo. E o Lázaro, que até iniciou ali os primeiros cinco minutos bem desenvolto, também não se encaixou, não se encontrou na posição. Aí ele inverte. Beleza. Ele inverteu porque viu que não deu certo, que o Marinho não tava conseguindo chegar, o Lázaro não tava performando. Ele termina o primeiro tempo assim. Aí ele quer mudar pro segundo tempo. O que que ele faz? Ele arranca o Lázaro, volta com o Marinho lá, pra aula esquerda. Então assim, uma sequência de merda. Você mesmo falou que o Everton Ribeiro entrou e passou por três posições. Então ele mexeu muito no time, muito. Pra um time que já tinha, né? Substituições devido a desgaste, e vou falar de novo, tá? Não vou ser hipócrita aqui não. Não sou contrário à questão dos desgastes e de poupar um ou outro jogador, galera. Porém, pra um time que já estava e com a ausência de algum dos principais jogadores, irmão, o menos é mais, de novo, vou falar pra ele. Menos é mais, menos é mais, menos é mais. E o cara me movimenta a porra do jogo e me tira um daqui e me tira de lá e bota outro aqui, adaptado aqui, meu irmão. Uma zona do caralho. E daí, de novo, ninguém vai tirar da minha cabeça que o Paulo Souza foi, sim, o grande, né? O grande responsável pela merda que a gente viu ontem de partida do Flamengo. Porque a gente vinha num viés de alta, vínhamos elogiando, saímos do Maracanã e você saiu do Maracanã lá, falando, cara, olha só, é difícil encontrar um aqui pra criticar. Porque o Flamengo jogou muita bola. E olha que foi um empate contra o Palmeiras, tá? Não tô analisando o resultado, galera. Depois do empate contra o Palmeiras, todo mundo aqui destacou, elogiou. E aí ele me vem, porra, por causa dele, mexidas absurdas, ao meu ver, ele me faz ver toda essa merda aí. Então, assim, bigodeira, você que não teve a oportunidade de ver o jogo, cara, você ia ficar muito puto. Porque eu sei o quanto você também já é crítico. Porque ontem o Paulo Souza cagou, mas cagou com força. Com força. Não tô aqui pedindo a cabeça do Paulo Souza, não acho que ainda o cara tem que cair, mas que ele tem que assumir as responsabilidades, Castanho, ele tem que assumir. Ó, eu tentei isso, não deu certo. Então a culpa também é minha, errei. Não fez isso. Não fez isso. Ele não fez, como a maioria não faz. Como se o Rogério Senna é craque e não fazia, né? Em querer diminuir só os outros e na dele nunca pega nada. Ontem ele era pra ter dito na coletiva. Na primeira pergunta, ó, tentei entrar com o Marinho pela esquerda, por acreditar que a bola aérea seria importante, o Marinho traria mais oportunidade de bola alçar da área, só que não deu certo e eu errei. Fui surpreendido pelo Carilli, não conseguiu encaixar e eu tive que desfazer. Mas nem isso ele teve a humildade de fazer. É nesse ponto que eu me apego, tá? Então, só pra terminar as imagens aí, essa é a décima que você estava explicando e essa é a última imagem que você pediu, a décima primeira aí. E aí depois, quando veio a substituição que entrou o Gabigol, que até um pouquinho antes dessa última jogada que eu mostrei, mas eu queria deixar sair por último, pra ser diferente, voltamos àquele jogo do estadual, onde a gente marcava no 4-3-3, com o Gabi, Pedro e Arrascaeta, não fazendo a recomposição e olha aí como é que tem três jogadores, olha o outro lado lá, abandonado, né? A gente voltou a marcar no 4-3-3. Coisa que não deu certo e mostrou várias vezes também, em vários jogos aí, que não deu certo. Quando ele voltou a marcar no 4-4-2, tinha uma crescida também e ele entende que pra jogar Gabi e Pedro, que o Gabi tem que jogar por ali e aí acontece isso, tá, Lampo? E aí